Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um ICL Mercado em investimentos, hoje a gente não tem uma agenda muito cheia aqui no Brasil, mas a gente vai falar da confiança do consumidor que está a melhor confiança para o mês de fevereiro desde 2015, teve uma queda, mas é uma queda sazonal, a gente vai explicar muito sobre isso vamos falar da reunião do Haddad que deve acontecer agora nessa manhã, que está mexendo com os mercados porque vai tratar também um pouco de desoneração, vamos falar também aí do CDE que teve os dados divulgados do PIB aí, do bloco então a gente vai repercutir um pouco sobre isso, mas antes de tudo eu vou passar a palavra para a Débora que está de novo em casa então Débora, bom dia para você, tudo bem? Débora, você está mutada aí, Débora, acho que você tem que abrir o áudio Opa, estou mutada mesmo, agora sim, bom dia a todas e todos, bom dia André, quem está em casa nos assistindo eu também estou aqui em casa, mas amanhã devo já estar aí com vocês no estúdio, se tudo der certo, espero que amanhã já esteja de volta mas hoje é um dia aí para a gente tratar de assuntos importantes mesmo, a gente tem uma agenda esvaziada de uma forma geral não é só no Brasil, mas nos países de uma forma geral, a agenda está mais vazia e a gente tem, mas não deixa de ter divulgações importantes, ontem saiu a confiança das famílias é um dado importante e a gente vai aí passar pelos principais dados também da Ásia porque a gente teve outros estímulos por lá e isso também pode mexer um pouquinho aí com o mercado nessa manhã Então, Débora, já vamos começar falando da agenda, então a gente montou a agenda para vocês verem o que é importante o que os nossos telespectadores devem esperar para o dia de hoje então vamos falar um pouco dessa agenda do dia de hoje, Débora? Vamos, porque como a gente já adiantou, não é uma agenda muito cheia de indicadores mas uma agenda com alguns pontos importantes então saíram os dados do PIB e da OCDE do quarto trimestre esses dados foram divulgados logo pela manhã, bem cedinho então a gente vai conseguir trazer alguns pontos aí para vocês a gente tem alguns membros, tanto do Banco Central Europeu como do Banco da Inglaterra se pronunciando hoje como a gente vem falando bastante aí a questão da política monetária de uma forma global, de uma forma geral ela está bem na centralidade da discussão então qualquer indicação, qualquer sinalização que um dirigente de um banco central possa trazer aí nos seus discursos acaba ganhando até um peso mais elevado a gente tem também o índice de confiança do consumidor preliminar sendo divulgado da zona do euro de fevereiro até porque o mês de fevereiro ainda não acabou temos o fluxo cambial semanal aqui divulgado pelo Banco Central aqui no Brasil então aqui um dado que deve sair durante a tarde em sequência nós temos uma diretora do FED hoje participando de um evento em uma discussão, em um evento qualquer pronunciamento também de dirigentes do FED do Banco Central dos Estados Unidos também tem uma grande chance de ganhar peso principalmente hoje que às quatro horas da tarde vai ser divulgada a ata da última decisão de política monetária e do FONC que a gente já teve ali a manutenção dos juros mas hoje a gente tem a divulgação da ata completa então o mercado está bem atento a isso porque na ata também pode ter alguma sinalização ali para onde vai a política monetária alguma sinalização de como o FED o Banco Central dos Estados Unidos está vendo a questão da inflação a questão da economia não tudo isso deve aparecer na ata então o mercado está com uma expectativa bem grande para a ata do FONC que sai à tarde a gente tem no fim da noite já porque a gente já está falando de Ásia o Japão divulgando o seu PMI composto PMI composto industrial e serviços preliminar porque a gente também não tem o fim de fevereiro ainda então é uma prévia é praticamente uma previsão do PMI final que vai sair no comecinho de março e a Coreia do Sul decide juros hoje outro ponto que deve ficar muito aí deve ganhar um peso bem grande principalmente nos Estados Unidos e mexeu muito com a Ásia e aí eu vou explicar um pouquinho o porquê é o balanço da NVIDIA o resultado da NVIDIA hoje sai depois do fechamento do mercado e isso também deve ganhar um peso bem grande porque ela se juntou ali às grandes empresas de tecnologia hoje também está ocupando uma posição ali bem diferenciada no ranking de maiores empresas então o balanço dela deve trazer uma expectativa e tanto para o setor de tecnologia até de direcionamento e o que esperar como também para o setor de inteligência artificial então aqui é um balanço muito aguardado o mercado está super ansioso desde ontem tanto para a ata do Fed como também para o balanço da NVIDIA ambos saem hoje vamos começar então Débora a falar da Ásia e dos mercados vamos colocar a notícia que a gente coloca todo santo dia aqui porque se tem hoje essa ata do Fed que deve balançar um pouco os mercados a partir da tarde mas já temos resultados principalmente na Ásia então você teve o anúncio dessa semana do corte de juros da China isso ainda está repercutindo nos mercados asiáticos principalmente na China mas Débora você pode explicar um pouco melhor para a gente toda essa situação? Ontem a gente teve a divulgação da taxa de juros da política monetária da China a taxa de juros longa que eles chamam na China que é a taxa de juros de 5 anos ela foi cortada ela foi reduzida até numa magnitude maior e numa magnitude recorde então a gente teve uma queda de 0,25 ponto percentual e essa taxa ela é muito usada como referência no setor imobiliário que é um setor que está com muita fragilidade na China é uma taxa de referência utilizada por exemplo para créditos imobiliários então ontem isso já deu um impulso ainda que limitado porque o mercado viu com um certo ceticismo o poder desse corte de juros principalmente no curto prazo fazer algum efeito no setor imobiliário que está bem fragilizado mas deu sim uma injeção de ânimo ontem no mercado ali ainda que uma injeção um pouquinho mais limitada hoje a gente teve uma outra notícia dando sequência bem na esteira mesmo do corte de juros na China porque o Xangai Composto inclusive subiu bastante o Hanseng também a gente vai falar disso daqui a pouco mas ele veio ali essa alta em alguns mercados asiáticos ela veio aí justamente de um outro anúncio em relação ao setor imobiliário na China porque a gente teve o Ministério da Habitação Chinês aprovando ali uma quantia de mais ou menos 22,25 bilhões de dólares em empréstimos para projetos de setor imobiliário então ali é uma nova injeção de recursos e um novo pacote mesmo de estímulos voltados para o setor imobiliário depois de um corte de taxa de juros para tentar realmente animar ali os mercados em relação ao setor imobiliário e tentar também diminuir a fragilidade do setor imobiliário que está com bastante dificuldade na China e isso acaba impactando ali em cadeia outros setores que dependem ali do setor imobiliário e o setor imobiliário também está com algumas questões como a gente sempre fala aqui da Evergrande da negociação com credores então é um setor que está com fragilidade sim e aí os estímulos estão sendo voltados para eles então ontem o mercado não reagiu da forma que se esperava ao corte de juros porque achou que o corte no curto prazo claro, a gente está falando de um corte de juros isso vai demorar um tempo para fazer efeito mas no curto prazo não seria uma medida que iria levantar ao setor imobiliário devido à fragilidade que ele está e aí hoje a gente tem o anúncio desse pacote de estímulos aí de 22 bilhões de dólares em Uans isso dá mais ou menos 60 bilhões então a gente tem aí um novo estímulo e não é a primeira vez que a gente tem estímulo via financiamento imobiliário então parte dos mercados asiáticos reagiu muito a isso hoje e foi o caso do Xangai Composto o Xangai Composto subiu aí mais de 0,90 subiu 0,97 hoje quase 1% repercutindo justamente essa notícia do pacote para o setor imobiliário junto ao corte então a gente tem uma sequência realmente uma esteira de notícias aí que favorecem o setor imobiliário e quem também subiu muito inclusive liderou ali os ganhos na Ásia foi o Hanseng o Hanseng ele tem um peso bem grande de setor imobiliário na carteira ali de composição do índice então a gente tem um impulso tanto visto aí no Hanseng como também visto no Xangai Composto agora as outras bolsas asiáticas hoje o movimento por lá foi misto não seguiu uma direção única as outras bolsas asiáticas ficaram mais ou menos ali no marasmo de Nova York porque ontem a gente teve um dia de volta de feriado em Nova York e desde manhãzinha quando a gente falou aqui dos futuros de índice porque os índices ainda não estavam ali abertos os futuros já indicavam para um dia mais negativo em Nova York um dia mais cauteloso mesmo e essa cautela persistiu o dia inteiro porque a gente não teve nenhum indicador relevante sendo divulgado nos Estados Unidos a gente veio ali de um feriado então o mercado estava fechado e o mercado estava com muita expectativa muita ansiedade pela divulgação do balanço da NVIDIA e pela ATA os dois relatórios e dados que saem hoje então a gente tinha um mercado muito cauteloso tomando muito cuidado com suas posições esperando esses dois indicadores importantes então não teve muita movimentação e o movimento foi bem negativo lá em Nova York principalmente na Nasdaq e aí a gente vê esse movimento negativo chegando nas bolsas asiáticas então o Nikkei 225 teve queda outras bolsas também ficaram ali em queda justamente por conta dessa espera pela ATA da política monetária dos Estados Unidos e pelo balanço da NVIDIA e aí só para explicar para vocês no trimestre passado o balanço da NVIDIA mostrou que 45% das receitas da NVIDIA vieram ali de Hong Kong China e Taiwan então Hong Kong China e Taiwan foram responsáveis por 45% da receita da NVIDIA por isso que uma coisa está tão ligada à outra e a Ásia está sim esperando também ansiosamente por esse balanço então parte da Ásia reagiu ao anúncio dos estímulos ao setor imobiliário e parte da Ásia reagiu ali ao sentimento de cautela de Nova York e espera pelos dados aí da NVIDIA ótimo Débora vamos falar agora um pouco da OCDE que divulgou os seus dados e você teve os países da OCDE tiveram um crescimento de 0,4% no último trimestre do ano isso significou uma desaceleração em comparação ao terceiro trimestre que o crescimento estava em 0,5% a gente sabe que boa parte dos países da OCDE estão dentro do bloco da Europa então a gente está vendo como que está tendo resultados negativos dentro da Europa nesse momento então Débora vamos repercutir um pouco mais aí tudo isso que significa isso aí teve algum balanço nos mercados ou simplesmente confirmou o pessimismo que já se bate dentro desse grupo de países basicamente confirmou o pessimismo porque não só desacelerou em relação ao quarto trimestre de 2023 como também desacelerou em relação ao ano passado então a gente teve a confirmação sim dessa desaceleração a gente sabe o peso que a zona do euro tem por exemplo dentro da OCDE países que estão com dificuldade de crescimento então essa desaceleração ela é confirmada dentro do bloco de países também e não surpreendeu inclusive veio muito dentro do esperado pelo mercado tanto a desaceleração no trimestre quanto a desaceleração em relação ao ano anterior ambas as acelerações já eram esperadas aí pelo mercado então não trouxe grandes surpresas e só confirmou realmente ali um pessimismo em relação ao crescimento desses países no ano passado que agora a gente tem aí o quarto trimestre fechado vamos para o Brasil agora Débora porque a gente tem a notícia do dia que é justamente o índice de confiança do consumidor que ele caiu 0,5% em fevereiro em relação a janeiro mas o melhor índice que a gente tem desde 2015 a gente tem que entender primeiro uma coisa que existe certas sazonalidades geralmente entre janeiro fevereiro e março existe sim uma queda de intenção de consumo você imagine que o final do ano é sempre um final de ano que as pessoas geralmente consomem mais janeiro todo mundo tem um caminhão de conta para pagar janeiro tem IPVA janeiro tem reajuste de mensalidades reajuste de boletos janeiro tem pagamento de de PTU então você tem um monte de contas que acabam se acumulando em janeiro então logicamente até pela falta de renda o aperto que você tem que realizar em janeiro o intenção de consumo acaba caindo geralmente em fevereiro então sempre acontece isso daí não é um fenômeno assim para se assustar isso é um fenômeno sazonal só que o dado importante é o que que desde 2015 para fevereiro não existia uma intenção tão grande de comprar então é um sinal que desde 2015 a gente não tem um colchão tão grande de renda extra que faz com que o brasileiro pense em comprar alguma coisinha mesmo mesmo depois de pagar um caminhão de contas né Débora a gente fez até um gráfico aqui que você vai explicar para a gente como que está esse gráfico você pode falar um pouco mais desse gráfico Débora é então é justamente isso a gente teve até um mês de janeiro até de intenção de consumo boa uma boa pesquisa de intenção de consumo um bom índice de intenção de consumo entre as famílias em janeiro e aí em fevereiro a gente teve uma leve queda então quando a gente compara fevereiro ao mês passado então fevereiro a janeiro a gente vê que os índices na maioria aí recuaram então quando a gente vê o índice como um todo que é o ICF que vocês estão vendo aí na primeira linha a gente vê um recuo mensal de 0,20% em relação ao mês passado pensando em variação percentual o mesmo aconteceu com o emprego atual que é o como o consumidor aí vê o emprego atual a sua renda a renda teve até uma melhora a renda ela teve uma melhora de percepção em relação ao mês passado o nível de consumo atual então como vê o nível de consumo atual também teve ali uma queda e esses são todos os pontos que compõem o índice de intenção de consumo das famílias só para deixar aqui bem explicadinho a perspectiva de consumo também caiu acesso ao crédito ficou bem ali próximo do 0 a 0 teve pouca mudança e o momento para duráveis que são bens normalmente mais caros também caiu em relação ao mês passado mas a grande questão aqui que eu vejo não só o melhor para 2015 mas em 12 meses então se a gente comparar como é que está a intenção de consumo das famílias agora em fevereiro de 2024 como é que ela estava em fevereiro de 2023 a gente vê que todos os índices todos os índices aí que compõem o índice de consumo de intenção de consumo subiram então a gente vê não só o índice de intenção de consumo das famílias subindo aí 10% em relação ao ano passado mas a gente vê todos os outros subindo e aí um ponto bem importante porque quando esse índice está ali acima de 100 isso mostra que aquele consumo está aumentando então a pessoa está tendo mais intenção de consumo quase uma aceleração ali daquele índice e aí quando ele está abaixo você ainda tem uma tem um caminho ali para se percorrer para começar a ter um crescimento ali de fato então é um é um índice calculado dessa forma mas um ponto bem interessante aí que eu vejo é o momento para duráveis então em fevereiro de 2023 no ano passado a pesquisa mostrava que o momento para duráveis estava em 54,8 e aqui não é percentual em pontos mesmo são números absolutos e aí a gente vê que mês passado teve aí uma alta até interessante e nesse mês continuou então em relação ao ano passado o momento para duráveis subiu 30% ou seja as pessoas estão vendo esse momento como um momento melhor para comprar bens duráveis e isso mostra bastante coisa porque bens duráveis normalmente são mais caros tem mais dependência de crédito então mostra que o brasileiro está com a intenção de comprar bens mais caros então ele está mais confiante sim em relação à sua renda tem que estar mais confiante em relação ao seu emprego porque senão ele não vai se endividar e não vai colocar seu dinheiro para comprar bens duráveis então acho que de todos aí indicadores eu chamaria atenção para esse porque realmente teve uma alta expressiva em relação ao ano passado mas todos os o brasileiro ele está mais confiante vamos pensar assim está com uma intenção melhor e está mais confiante também em relação à sua renda em relação à sua perspectiva profissional em relação à perspectiva de consumo ao emprego em relação ao crédito de uma forma geral o brasileiro está mais confiante do que estava no ano passado no comecinho do ano passado e isso tudo reflete nessa intenção de consumo porque se eu estou mais confiante em relação à minha renda meu emprego a minha perspectiva profissional eu vou colocar mais renda e eu vou poder comprar mais coisas então esse é um índice bem interessante eu acho que essa última linha aí é muito interessante porque apesar de ainda estar fragilizada vem mostrando realmente uma evolução e mostra aí que o brasileiro está mais tem mais intenção sim de comprar bens mais caros não é só aquele superfluo só aquela coisa baratinha Débora vamos falar então agora porque essa notícia veio de manhã e parece que os mercados começaram a reagir de manhã sobre a questão nas ideias a gente vai até ter que falar só amanhã gente vamos falar da notícia do Haddad porque o Haddad se encontrou com o Lula e vai ter uma reunião nessa quarta-feira para tratar da MP da Reoneração da Folha isso aí está um cabo de guerra bem grande o Ministério da Fazenda acredita que isso seja necessário para você conseguir reorganizar as contas públicas brasileiras o Haddad quer chegar no déficit zero e já que temos que ter responsabilidade fiscal é isso que o mercado dita para nós então vamos ter responsabilidade fiscal também cobrando de quem tem mais dinheiro essas empresas que a gente já mostrou tem várias benesses e acabam não devolvendo empregos para o Brasil isso daí como que o mercado está vendo tudo isso Débora? Esse é um ponto que está gerando muita expectativa no mercado desde que na semana passada no finzinho da semana passada na sexta-feira o Randolph Rodrigues ele deu uma declaração e ele falou que isso devia ser uma matéria assim tratada com urgência não devia passar dessa semana a reuneração ia ser discutida essa semana então ele já tinha sinalizado para isso na sexta-feira e o mercado já começou a ficar ansioso desde então porque o mercado apesar ali de ter a sua de querer ter essa postura fiscalista então ele tem sim vai reunir a empresa isso pode ter algum outro alguma outra implicação para as empresas que vão ser reuniradas sim tem esse ponto mas o mercado é muito mais fiscalista do que qualquer coisa então ele está muito olhando ali para essa questão do déficit zero então desde sexta-feira começou a se criar uma expectativa quando a gente teve essa fala do Randolph em relação a reuneração e possível discussão disso nessa semana e retomada de uma pauta também econômica porque a gente teve o carnaval e a expectativa é que as agendas econômicas fossem retomadas a agenda econômica como um todo e os seus tópicos fossem retomados depois do carnaval e aí essa indicação na sexta-feira já trouxe ali uma ansiedade para o mercado também na segunda-feira quando os mercados de Nova York estavam fechados e a gente estava com uma agenda bem vazia essa declaração do Randolph ganhou um peso enorme no mercado foi justamente um dos pontos que aliviou a nossa curva de juros inclusive então o mercado ele está esperando essa conversa sim e o que foi indicado é que talvez ela esteja para acontecer agora porque ontem tinha uma reunião marcada entre o presidente Lula e o Fernando Haddad e ela foi agendada reagendada para hoje de manhã e o Haddad já estava a caminho do palácio hoje de manhã então o mercado está esperando que seja para discutir justamente a MP da reoneração e está vendo isso como com bons olhos principalmente da perspectiva fiscal que o mercado tem de buscar e apoiar também essa coisa do déficit zero então o mercado está sim é bem ansioso para resultados em relação a isso e até tem toda uma expectativa se vai fatiar ou não essa MP para ela ser votada em caráter de urgência então todos ali os setores estão envolvidos nisso também devem estar aí com bastante expectativa mas o mercado em si está aí aguardando bastante o desfecho dessa reunião e o encaminhamento das agendas econômicas de uma forma geral então esse é um começo um pontapé inicial aí nesse comecinho de ano que deve ganhar um peso bem grande hoje inclusive está ganhando peso desde sexta-feira deve continuar com esse peso hoje pela manhã Débora estamos meio sem tempo aqui então dois minutinhos para você fazer a abertura de mercado agora para a gente tá? Bom, vamos lá vamos falar rapidinho aí o Ibovespa está caindo hoje desde manhã então desde a abertura a gente está vendo o Ibovespa em queda isso vem muito também puxado pelo minério de ferro apesar de todos os estímulos que a gente falou de manhã que estão acontecendo na China o minério de ferro está com dificuldade aí de mostrar algum ganho algum fôlego faz praticamente aí desde o comecinho dessa semana o minério de ferro está caindo mas ontem ele teve uma queda bem expressiva de mais de 5% na negociação em Dalian e hoje continuou aí em queda teve uma queda aí de mais de 3% na verdade quase 4% então isso tende sim a puxar nossa bolsa para baixo isso está acontecendo não é por conta dos estímulos é porque se tem uma oferta maior de minério de ferro do que uma estimativa de demanda depois que a China ficou tanto tempo fechada então a China ficou ali no feriado de ano novo lunar que durou mais de uma semana isso deu uma diminuída no ritmo a demanda estimada aí para curtíssimo prazo foi reduzida e a oferta ficou um pouquinho acima isso puxou o preço do minério de ferro para baixo não tem nada a ver com os estímulos ainda isso vai levar um tempo para repercutir e aí a gente vê o minério de ferro puxando todas aquelas ações que tem um grande peso no nosso índice a Vale que é um peso individual grande caiu muito ontem e continua em queda hoje e as ações ligadas à siderurgia também tiveram um dia ruim ontem o índice de materiais básicos caiu bastante então a gente vê esse movimento continuando ontem continuando hoje então se alguém vai limitar a alta ou vai trazer a bolsa para baixo provavelmente vai ser aí o setor de materiais básicos é um dia aí que o mercado também deve ficar bem ali cauteloso por conta da expectativa que se tem para o fim da tarde então o mercado está muito voltado aquela na espera mesmo da ata do FED e a sinalização que pode vir de lá pode derrubar ainda mais principalmente Nova York e subir também aquelas rendimentos de trédulos então a gente vê esse movimento acontecendo já agora pela manhã no S&P a gente tem também aqui Xangai Composto já falamos e Nikkei 225 também a gente tem o dólar operando próxima à estabilidade também não deve ser um dia de muito movimento para dólar a não ser que os rendimentos das trédulos comecem a acelerar depois da ata do FED aí sim a gente pode ver um movimento de dólar um pouco mais acelerado e frente aos pares ele também está bem perto do 0 a 0 deve ser mais um dia ontem a gente ainda conseguiu ali na verdade hoje de manhã a gente tinha visto algum movimento da Petrobras indo para o terreno positivo mas ontem a gente não contou nem com apoio de Petrobras nem apoio de Vale para nosso índice subir hoje deve ser um dia que a gente deve continuar com isso se o petróleo Brent continuar em queda então a gente viu a Petrobras por exemplo subindo pela manhã mas ela não vai conseguir sustentar muito se a gente intensificar as quedas do petróleo Brent então deve ser um dia novamente que as commodities devem pesar mais para o lado negativo do índice e outras ações aí podem tentar buscar ganho de algumas outras formas então dependendo de como desdobrar a ata do FED como o mercado receber isso isso pode também elevar a nossa curva de juros acompanhando as treas juries e derrubar os setores mais ligados à nossa economia doméstica como o consumo mas que já estão inclusive sofrendo desde a abertura com essa ansiedade do mercado mas a gente ainda tem uma queda moderada aí esse movimento deve ficar pelo menos até o fim da tarde quando a ata for divulgada de fato ótimo Debra vamos se despedir então aliás vou passar antes de falar o nosso recado vou falar para a Debra falar o tchau dela amanhã ela deve estar aqui no estúdio então Debra dê o seu recado final amanhã estarei de volta espero que com vocês aí no estúdio e para quem fica em casa vocês estão aí em excelentes companhias com o André no finzinho do programa e depois com o rolê ICL eu vou me despedir aqui até amanhã gente um beijão para vocês bem gente dia 18 aí todo mundo viu a grande aula que o Renato Freitas deu para a gente e a gente ainda está com aquela promoção de vendas para vocês com todos aqueles kits disponíveis para quem virar aluno do ICL essa semana a gente tem mais de 250 cursos eu dou curso lá a Debra logo vai dar curso lá tem curso de Excel tem curso de PowerPoint tem curso de tudo então vale muito a pena 62 reais por mês o preço de um sanduíche gente mas tem que ser o solidário para fazer parte disso então e todo mundo que se inscrever vai ganhar esses brindes exclusivos essa edição maravilhosa do livro do Sobrevivendo ao Inferno dos Racionais muito bom muito legal livro de vestibular inclusive a gente tem essa arte também do Renato Freitas que é exclusiva para quem assinar durante esse período de promoção e também esse boné lembrando gente o tempo está acabando essa promoção é limitada e tem uma surpresa para vocês inclusive todo mundo aí que viu a live e ficou ansioso e ainda está na dúvida será que eu assino ou não hoje logo depois do rolê ICL vamos ter o primeiro capítulo da série exclusiva dessa nossa série original do Renato Freitas a luta de Renato Freitas então o primeiro episódio vai passar logo hoje depois do rolê ICL então vocês vão aguentar o Willian Deluca uma hora mas vocês vão ter uma recompensa que é ver logo depois a live do primeiro capítulo dessa superprodução que a gente está vendo tá certo gente então já aproveita fica agora com o rolê ICL que vai começar com o Willian Deluca aguenta uma horinha e logo depois vocês vão ficar lá com o primeiro episódio exclusivo da live do Renato Freitas e amanhã a gente está de volta com o entrevistado a partir das 11 horas da manhã no ICL Mercado Investimento tá bom? um grande abraço gente e até a próxima essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja crime ultraje violação sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba esse Renato incomoda falar a verdade é indecoroso um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras como isso pode dar num processo de perseguição política? pela justiça